83, retificado, R$ 79,90. Tubo PVC esgoto sem milímetros, R$ 89,90. Veneziana Sassazaki branca, R$ 899,90. Kit Selite Elite pronto para instalar, R$ 1.099,90. Não perca! Últimos dias. Fecha Nesto Dimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um novo Creta. Isso mesmo, um novo Creta. MSCAP, ajude e concorra. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve, RCN. Eles estão no ar no seu programa esportivo. É, meu filho, RCN Esport. E a gente já começa fazendo informações aí da Copa do Brasil. Red Bull Bragantino, ó. Foi-se embora. Quem derrotou foi o Goiás. O Goiás garantiu a última vaga das oitavas de final da Copa do Brasil, após vencer o Bragantino na disputa de pênaltis por 9 a 8, na noite desta terça-feira, no estádio Nabiabi, em Bragança Paulista. A vaga teve que ser definida nas penalidades máximas, porque nos 90 minutos, o Esmeraldino triunfou por 1 a 0, após vitória de 2 a 1 do Massa Bruta no confronto de ida no estádio da Serrinha. Com a bola rolando, o Goiás venceu graças ao gol do volante Matheus Salles, aos 42 minutos do primeiro tempo. Como o placar agregado ficou igual, em 2 a 2, a vaga teve que ser definida na disputa de pênaltis. Nas penalidades máximas, os goleiros brilharam, com o Cleiton pegando 4 cobranças de Felipe Bastos, Nicolas, Caetano e Danilo Barcelos e Tadeu 5. Uma de Alejandro, duas de Adderlan e duas de Arthur. Ô, diretor, não vai acabar esse campeonato não, meu filho? Olha, daqui a pouco já tem Copa do Mundo. O Champions já foi a final, o Real Madrid foi campeão. Você está esquecendo de falar ontem. Ô, diretor, você tem que me ajudar, diretor. Só eu, só eu, só eu, meu filho. O Real Madrid foi campeão em cima lá do Liverpool. Não falamos nada ontem, mas tudo bem. Seleção brasileira se prepara para o seu amistoso em Seul, na próxima quinta-feira, contra a Coreia do Sul. E os finalistas da Liga dos Campeões se apresentaram ontem à seleção. Bia? Nesta terça-feira, o técnico Tite passou a contar com cinco jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado em Paris. Casimiro, Rodrigo, Vinícius Júnior, Fabinho e Alisson. Já o zagueiro Eder Militão, do Real Madrid, não teve o embarque autorizado nesta terça, após ter um teste inconclusivo para o novo coronavírus. Horas depois, ele repetiu o exame e se juntará à equipe brasileira nesta quarta-feira. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul a partir das 8 horas, horário de Brasília, na próxima quinta, no estádio da Copa do Mundo de Seul. Depois, a equipe comandada pelo técnico Tite mede forças com o Japão, a partir das 7h20 da próxima segunda, no estádio nacional de Tóquio. Então, amanhã, 7h da manhã, horário de Mato Grosso do Sul, tem Brasil e Coreia do Sul. E a seleção feminina de vôlei estreou com vitória contra a Alemanha na Liga das Nações. A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou a disputa da edição 2022 da Liga das Nações com uma vitória de 3x7x1, parciais 29x27, 23x25, 27x25 e 25x21 sobre a Alemanha, em Port City, Louisiana, nos Estados Unidos. Destaque do time foi Julia Bergman, que mostrou postura de gente grande. Alternou entre técnica e força com direito a boladas nas rivais Witzel e Kastner. E comandou o time, mesmo sendo alvo dos saques adversários. Terminou a partida com 19 acertos, sendo o maior destaque na pontuação. A central Carol anotou 16 pontos, 9 ataques, 6 bloqueios e 1 saque. Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ocupa a terceira posição da fase preliminar, atrás de Turquia e Tailândia, que venceram seus respectivos confrontos por 3x7x0. Amanhã tem mais, porque hoje à noite, o único jogo da noite é de Fortaleza e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Ótima tarde e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.